Eu queria falar um pouco sobre obesidade, né? A gente estava falando de um dado aqui do IBGE recente, que 60,3% dos brasileiros estão acima do peso e 26% são obesos, né? A gente sabe que muito disso passa pelo hábito de exercício, mas também passa pelo hábito alimentar. E aí a gente entra numa coisa que, para mim, é muito importante, que são os ultraprocessados, né? Que hoje em dia está cada vez mais presente na alimentação das pessoas. E quando a gente fala de ultraprocessados, a gente está falando de multinacionais, empresas poderosíssimas, riquíssimas. Ou seja, é uma briga em glória, né? Eu queria saber como você vê esse índice de obesidade, como você relaciona com essa indústria que está ficando cada vez mais poderosa, que está cada vez mais presente na vida das pessoas. Olha, eu tenho uma posição aqui que vai causar muita polêmica, tá? Vamos lá. Se eu pego os dados do IBGE de 2006 para agora, o brasileiro come mais fruta, come menos açúcar, come menos gordura. Então, você começa a ficar preocupado, porque apesar de ele estar fazendo um esforço e tentando melhorar a alimentação, a obesidade só cresce. O Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. É o país mais sedentário da América Latina. A gente tem que pensar que um problema como a obesidade, ele é multifatorial. A alimentação é um deles, é um desses fatores. Quantidade de calorias. E aí você falou de ultraprocessado. Qual que é o problema do ultraprocessado? Ele te dá pouca saciedade. Num pequeno volume de comida, ele te dá muita caloria. Nesse ponto, não se discute. Eu sou zero radical. Eu acho que 70% da nossa alimentação deveria ser construída de alimentos de verdade. Arroz, feijão, dentro da filosofia alimentar de cada um, buscar alimentos de verdade. Porque você vai ter mais fibras, menos calorias, mais nutrientes. E você tem ultraprocessado, que ele faz parte da nossa vida. Eu vou dizer para você que eu não tomo um sorvetinho ali de vez em quando, como meu chocolatinho. Eu gosto. Mas isso é a exceção. O meu corpo tem que entender que a regra é aquela. Muito bem. Aí você tocou na indústria. Qual que é o melhor jeito? É você banir, punir, aumentar imposto? Eu acho que não. A menos que seja feito como na Coreia. Todo imposto do cigarro vai para a saúde. Porque eu vou sobretaxar o açúcar, esse dinheiro vai para onde? Eu vou diminuir o consumo? Não vou. Todos os países que fizeram isso não diminuíram o consumo. Você arrecada mais e você não resolve o problema. Você joga para a galera. Eu estou cuidando de você, Eliane. Eu estou só. Essa indústria é vilã. Mas ela continua operando e vai continuar tendo lucro dela. Eu acho que tem que ter uma fiscalização que obrigue essas grandes empresas a melhorar a qualidade do alimento. tratar como eu vejo muitas pessoas e respeito todas as visões. A indústria como inimigo é um tiro no pé. A gente tem 7 bilhões de pessoas. A gente tem que refletir e falar que não vai ter mais alimento. Mentira. Tem quase 50% do alimento produzido é desperdiçado. Então, tem tanta coisa para fazer na alimentação, como diminuir desperdício, forçar a indústria a melhorar a qualidade, dar informação. Eu vou num fast food, garanto que eu vou comer melhor do que 90% da população que vai num restaurante self-service com muitas opções saudáveis. Mas como pode isso? Porque eu tenho informação. Porque eu vou chegar num fast food, vou pegar aquele sanduíche que tem menos gordura, que tem um alface, que tem um tomate. Eu vou pegar uma água, um suco, não vou pegar o refrigerante. Eu não vou comer a batata frita. Porque eu tenho informação. Eu vou conseguir balancear essa minha alimentação. Eu vou causar um dano muito menor. E eu vejo pessoas indo num restaurante por quilo que eu fico com pena. É engraçado que eu vou nesses restaurantes, as pessoas começam a me seguir para ver como eu vou montar o prato. Só que meu estilo de vida é diferente do deles. E às vezes eu vejo, eu quero até ajudar, porque a pessoa coloca lasanha, coloca japonês. Quando você vê, às vezes é a festa do carboidrato, não tem quase proteína. Às vezes é uma quantidade de calorias absurda. Então, assim, a informação passa pela informação, passa por você regular a indústria, mas não tratá-la como inimiga, mas forçá-la a melhorar a qualidade. Por que o refrigerante em alguns lugares tem menos quantidade de açúcar que nos outros? Porque você obrigou a indústria a melhorar essa qualidade. Então, acho que a alimentação não pode ser imposta. E aí vai um ponto que eu acho muito relevante para a gente pensar. Alimento não é veneno. Você não tem nenhum alimento que é veneno. Eu fiz uma palestra uma vez para quase mil nutricionistas e coloquei um slide que era um sonho. O suspiro que veio delas foi uma coisa assim comovente. E aí eu perguntei aqui, de vocês, era em junho mais ou menos essa palestra, quantas de vocês comeram um sonho esse ano? Uma. Aí eu falei, quantas de vocês gostam de sonho? Todo mundo. Por quê? Ah, porque faz mal. Poxa, você comeu um sonho e vai te fazer mal? Isso é um veneno. Se você tem toda uma alimentação legal. Então, quando a gente cria o vilão e o alimento santo, você cria a culpa na pessoa. Então, a pessoa come um pedaço de bolo, ela se sente culpado, ela acha que se envenenou. Ela toma um suco detox, ela acha que ela desintoxicou. Não é verdade. Entendeu? Então, eu acho que a alimentação, acho que a gente tem os ativistas, que eu acho que tem o papel deles, que é puxar para cá, tem a indústria que puxa para cá, mas acho que aí também vale uma comunicação mais eficiente, a educação.